Aqui o começo do vídeo, sempre trago pra vocês qual é o tom natural dos meus lábios sem batom nenhum, ok? Sem hidratante nem nada, então vamos começar. Vamos de lip liner da MAC, esse aqui é na cor Spice, é a coleção Perlous Sense, tá? E é como se fosse da coleção normal, só muda a embalagem. Bom, gente, esse aqui ele é mais quentezinho, tá? Mais telha. Mas também fica bem lindo, olha a comparação com e sem ele. Eu gostei muito, tá? Também super neutro, super usável, mas ele é mais verão, na minha opinião.